Vem cá, quanto é que tá isso aí? R$ 1,99. Que absurdo! Muito caro. Não, barato demais. Como é que pode uma 140 lâmpadas custar R$ 1,99? Como é que eles conseguem chegar nesse preço? Os chineses invadiram a Saara. Vocês invadiram a minha praia. Praia? Mas são os brasileiros que vão ter que abrir o olho pra enfrentar esse negócio da China. A chuva cai, a rua inunda, a concorrência vai tomar prejuízo. Isso aí é, mamãe Noel e pomba gira. Na máfia chinesa, se tu dá uma molha, corta teu dedo fora. Cada vez que tu vacilasse comigo e cortasse um dedo seu, eu já não tinha mais dedo pra cortar, eu tenho que partir pra outras coisas. Deus me livre quase. Posso fazer umas perguntinhas? Vocês comem um cachorro mesmo? Cachorro? Ah, o negócio da chinesa é atravessado mesmo. Atravessado? Parece que a concorrência não está só nos produtos. Cobre o olho, é assim. Olha lá o negão lá. O Cachorro é meu, me garanto. Cachorro é do ar. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Uma mulher que nem eu só tem uma no mundo. Agora que nem essa daí tem mais de 600 milhões. Só na China. Brasileiro é tudo safado. Principalmente aquele ali, aquele negativado ali. Ainda bem que tem coisas que você só encontra no Brasil. Tindim queria ser igual a Andresa. Bobazuda. Quando eu tô ao seu lado, meu coração dispara, sabe? Com as mãos suadas. Isso é bem, Guimperê. Juliana Alves. Luiz Lobianco. Otávio Augusto. Xande de Pilares. Regina Cazé. E, gente, isso eu não sei falar, não. Made in China. Dirigido por Estevam Ciavata. Bom, então tá. Obrigada. Tchau, seu... Tchau. Ih, gente, que chinês sem educação. Nome. Tchau. Então, tchau, seu tchau. Bleve nos cinemas.